Olá, consultores! Esse é o nosso meio-dia e consultoria. Nessa semana falamos sobre ferramentas do consultor de alimentos. Falei sobre ferramentas de controle de temperatura, higienização do reservatório, a parte de capacitação da equipe. E hoje eu quero falar com vocês sobre manutenção preventiva de equipamentos. Ontem nós falamos sobre higienização não rotineira. Quais são os controles que a gente tem que ter em relação a essa higienização não rotineira? Se você não viu a nossa série dessa semana, está tudo aqui no meu IGTV. Então corre, assista, tire suas dúvidas comigo, pode deixar comentários, pode compartilhar. Fiquem à vontade aí para aproveitar esse conteúdo e entender mais sobre as ferramentas que o consultor deve usar em suas consultorias, que ajuda no seu processo para que ele tenha controle das suas atividades ali junto com a equipe, até porque como consultor você não está todos os dias no local. E também para que o estabelecimento atenda a fiscalização sanitária, nós precisamos ter esses controles, tá? Deixa eu ver quem está aqui comigo. Geraldo, Thali, Tamanda, Ana, Michele, Pedro, C. Camargo, Débora, Eliane, Larissa, Thali, Júcio, todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Um ótimo dia para você, um ótimo almoço e um ótimo fim de semana, né? Porque sextou e todo mundo merece um descanso. Ou para quem vai trabalhar também um bom trabalho, porque muita gente trabalha no fim de semana, inclusive eu, né? Então, para nós, vamos trabalhar um bom trabalho para nós. Bom, vamos falar então sobre a manutenção preventiva dos equipamentos. Por que é importante fazer a manutenção preventiva de equipamentos em serviço de alimentação? Porque o serviço de alimentação trabalha com alimentos perecíveis, né? E eles precisam ser armazenados corretamente. O alimento, para a gente manter a segurança, a validade e minimizar o crescimento microbiano, esse alimento precisa ser bem conservado, bem armazenado. Ele precisa, ele depende, na verdade, desse equipamento para isso. Que equipamentos que eu estou falando, Mayara? Principalmente os equipamentos de refrigeração, né? E congelamento. Então, câmaras frias, geladeiras, freezers. Por quê? Porque senão, gente, a gente não tem como saber se esse alimento está seguro ou não, né? Na verdade, ele não estará, né? Se isso estiver fora de um equipamento de refrigeração, de congelamento. E não dá para esperar quebrar para poder consertar. Se você é consultor, se você já atua, você já deve ter passado por situações em que o equipamento do cliente quebrou e virou aquele transtorno, aquela confusão dentro da cozinha, né? Já trabalhei num local, por exemplo, num shopping. Esse foi um caso, assim, mais... Que eu me lembro bem, onde o meu cliente tinha três câmaras frias sobre a loja dele. E o vizinho tinha câmaras frias dele. E aí, as câmaras frias do vizinho quebrou. Ele não tinha onde pôr esses alimentos. E ele colocou os alimentos dele na câmara fria desse meu cliente para não perder os alimentos. Enquanto ele aguardava ali a empresa vir consertar, né? Às vezes o conserto não é simples, tem que trocar peça, ainda demora mais de um dia. Foi o caso desse vizinho do meu cliente. Ficou dias ali, com o equipamento parado. Tinha que ficar toda hora indo lá no restaurante do meu cliente para ficar pedindo as coisas dele. Fora que a equipe do meu cliente não sabia mais o que era dele, o que era do vizinho. Usou as coisas do vizinho. Então, virou uma confusão tão grande, um desgaste tão grande. Uma correria tão desnecessária que se ele tivesse feito a manutenção preventiva do que é o momento dele, isso poderia ser evitado. É claro que, gente, sempre vai ter aquele dia que mesmo com prevenção pode ter uma falha, né? Isso acontece. Mas a gente consegue minimizar essas chances se a gente tem um equipamento com a manutenção em dia, né? E como eu disse, dentro da cozinha a gente não dá para brincar com isso, né? Não dá para simplesmente pegar todos os alimentos, colocar na bancada e ficar esperando o técnico vir, achando que vai ficar tudo bem depois. Porque não vai. O alimento perde a segurança, ele perde a qualidade. E fora o prejuízo disso tudo, né? Quando a gente perde o alimento. A carne começa a escurecer, a verdura começa a murchar, o leite começa a ficar com cheiro estranho, o queijo... Pronto! Vai ter que jogar tudo fora e vai sair mais caro do que ter feito a manutenção preventiva do equipamento, né? Então, é super importante fazer essa manutenção. O próprio estabelecimento pode definir a periodicidade desse intervalo de uma manutenção em outro. É legal que ele faça, né? Pelo menos duas vezes no ano, vamos dizer assim, né? Faz no começo do ano, faz no meio do ano, para não ter problema na caminhada dele aí durante o trabalho, durante os atendimentos, e ele não ter nenhum prejuízo, né? Essa manutenção preventiva, ela é exigida pela legislação, pela RDC 216, e a gente precisa registrar essa manutenção. E aí a gente pode fazer isso de duas maneiras. A gente pode fazer com o... A ordem de serviço, né? Que o técnico entrega quando ele faz a manutenção. Então, ele entrega ali um documento que comprove, né? Que essa manutenção foi feita. Geralmente, um laudo ali, a nota fiscal do trabalho dele, enfim, o recibo, alguma coisa nesse sentido. E a gente arquiva isso para comprovar que essa manutenção foi feita. E a gente também pode ter uma planilha de controle disso. Como que a gente preenche essa planilha? Com a data que a manutenção foi feita, qual equipamento foi feita a manutenção. Então, por exemplo, dia 25 de março, câmara fria 1, né? Porque às vezes o local tem mais de um, então câmara fria 1, câmara fria 2, câmara fria 3. Câmara fria 1 foi feita pela empresa Arruma Tudo, e a empresa assina, o próprio gerente assina, confirmando essa informação, né? Toda planilha tem que ter data e quem realizou a atividade, tá? A assinatura ou o nome de quem realizou essa atividade. Então, a gente arquiva isso. E vamos supor que daqui seis meses eu quero saber quem foi a empresa que arrumou a câmara fria 1, por que está dando defeito, ou por que eu quero que eles venham de novo, porque eu gostei muito do trabalho deles. eu tenho ali na planilha essa informação, eu não preciso ficar procurando a nota, o recibo, porque pode estar numa pasta, pode ter ido para o contador, enfim, né? Pode estar na casa do dono, porque ele arquiva as notas lá. Então, a gente tem uma planilha onde isso foi registrado, informando, então, a data e o equipamento que teve, então, essa manutenção feita, tá? Então, é super importante a gente entender isso, porque, primeiro, que a legislação sanitária exige a manutenção preventiva dos equipamentos. Então, sim, é uma operação obrigatória. O estabelecimento, ele tem que trabalhar com manutenção preventiva, não é uma opção, tá? Segundo, a gente tem que ter o arquivo do documento que comprove que essa manutenção foi feita. Essa manutenção tem que ser registrada, tá? E na 216, diz que registro é um documento ou uma planilha, ou um documento e uma planilha que comprovem que uma operação foi feita. Então, através da ordem de serviço, eu vou ter o documento e, através da planilha, eu vou ter o controle dessas manutenções, porque aí vamos supor que, em janeiro, o dono fez a manutenção da geladeira. Em fevereiro, ele fez da câmara fria. Em março, ele fez do freezer. E assim por diante. Então, às vezes, ele não vai fazer a manutenção de tudo ao mesmo tempo, até porque isso tem um custo, né, gente? Então, eu tenho o controle de quando cada manutenção foi feita, até para se eu precisar repetir uma manutenção, né, porque já deu um intervalo que o próprio estabelecimento estipulou, eu olhando essa planilha, eu consigo ter esse controle, tá? Então, você, consultor de alimentos, é o profissional responsável em ajudar o seu cliente a ter essa organização e a ter esses registros, tá? Eles não sabem fazer isso sozinho, eles não têm esse conhecimento e nem sabem que isso é obrigatório. Então, você, consultor, é que vai elaborar essa planilha, tá? Certinha, com todas as informações que são importantes e ajudar o seu cliente a utilizar essa planilha no dia a dia. Quem vai preencher essa planilha? Nesse caso, a manutenção preventiva pode ser o gerente, o dono mesmo, tá? Não precisa ser um colaborador, até porque não é ele mesmo que faz a manutenção. Mas, ela precisa ser preenchida, ela precisa estar atualizada em relação às manutenções que estão sendo feitas, tá? E é você que vai trazer esse conhecimento, é você que vai implementar essas planilhas lá na rotina do estabelecimento do seu cliente, tá? É você que vai trazer essa informação, vai informar que é obrigatório, que precisa ter esse registro. É você. E, para isso, você precisa ter essas ferramentas, você precisa saber elaborar essa planilha, você precisa ter tempo para saber desenvolver todas as planilhas que são importantes. E eu posso citar várias aqui, tá, gente? Por exemplo, só de controle de temperatura, nós temos do recebimento, do armazenamento, da preparação, do controle de temperatura da fritura, do resfriamento, do buffet. Então, são várias já, só de controle de temperatura, fora de equipamentos, né? São várias planilhas de controle de temperatura. Aí, nós temos a higienização. Higienização que não é rotineira, higienização dos banheiros. A gente pode fazer um cronograma da higienização para a equipe ter uma escala de higienização. Higienização do reservatório de água. Então, são várias planilhas de higienização também, tá? Cada equipamento pode ter a sua. A câmara fria, a caixa de gordura, a coifa, né? Enfim. E também a questão das lixeiras. É importante também ter uma planilha de higienização das lixeiras, dos banheiros. Então, já são várias planilhas de higienização. Nós temos também questões de operações. Então, nós temos planilhas de controle de pragas, controle de coleta de amostras, controle de desperdício, controle de estoque. Então, tem um monte de coisa, né? Um monte de operação aí que precisa de planilha. E também nós temos a questão dos manipuladores, né? Capacitação da equipe, saúde do manipulador, né? A questão de organização dos exames que eles fazem, que é importante ter. Saúde é uma coisa, exame é outra, tá? Então, também são planilhas relacionadas ao manipulador. Fora os checklists que a gente utiliza, checklists operacionais, checklists de legislação, né? Que nos ajudam a observar o estabelecimento, saber se ele está atendendo a fiscalização sanitária. E através do checklist, nos pontos que ele não está, a gente trabalhar, então, com as adequações. Dá para trabalhar também com checklists operacional, de organização na abertura, no fechamento. Então, a gente tem muita ferramenta que a gente trabalha, né? Como consultora, eu posso dizer para vocês que são várias planilhas, vários documentos. E se a gente não tem essa organização, se a gente não sabe elaborar essas planilhas, se a gente não tem essas ferramentas à nossa disposição, assim que a gente fecha um contrato, a gente vai se perder. Porque aí eu não vou ter registro, como que eu vou saber se foi feito, como que eu vou cobrar, como que eu vou orientar, como que eu vou dar andamento no meu processo se eu não tenho planilhas que registrem as operações que estão acontecendo, que estão sendo realizadas aqui no dia a dia do estabelecimento. Então, você, consultor, precisa ter as suas planilhas, as suas planilhas do seu dia a dia, dos seus controles, dos seus processos. Aqui no Consulador de Alimentos, nós temos um curso online com certificado que vai te preparar para não só usar as planilhas, mas para ter essas planilhas à sua disposição para que você possa imprimir e já usar aí nos seus processos de consultoria. Nós temos nesse curso mais de 40 ferramentas do consultor de alimentos, entre planilhas e checklists, para você utilizar nas suas consultorias. Então, relacionadas à temperatura, a operações, aos manipuladores, à higienização e aos checklists do dia a dia, né? Tanto para a consultoria como para responsabilidade técnica, como para quem trabalha como gestor de UAM, né? E precisa dessas ferramentas para organizar o dia a dia. Gente, sem planilha não dá, não dá. Você não consegue saber o que foi feito, quando foi feito, por quem foi feito. Você não sabe para quem você cobra, quem você elogia, o que você supervisiona. Não dá, porque é muita operação acontecer ao mesmo tempo numa cozinha, né? Então, nesse curso, você vai entender quais são as ferramentas que você deve utilizar, quais são obrigatórias, quais são de funcionamento. Você vai entender quais planilhas você consegue adaptar para o seu cliente e quais já estão ok para você utilizar, que eu vou explicando para vocês como adaptar. E no curso, eu não só disponibilizo as planilhas para vocês, como eu explico passo a passo de uso. Então, você vai entender como que você edita, como que você preenche. Se você precisar mexer em alguma informação, você mexe, você troca, você vai ajustando a planilha de acordo com a sua necessidade, tá? Então, se você quiser conhecer o nosso curso de ferramentas do consultor de alimentos, com mais de 40 documentos, então, disponíveis para você usar nas suas consultorias, mais de 40 ferramentas, né? Você me chama no direct que eu te passo todas as informações, tá? Nosso curso está com desconto especial e se você comprar até hoje, então, você vai ter esse desconto, essa conta especial, tá bom? Então, me chama no direct que eu passo as informações. Você não vai ter que, primeiro, estudar para saber qual planilha que tem que ter porque já está tudo no curso para você. Você não vai ter a trabalheira de ter que fazer essas planilhas uma a uma porque não é fácil. E não é só sentar num computador, no Word, no Excel e fazer a planilha porque se você não sabe as informações que tem que ter nessa planilha, não adianta, né? Você não sabe se tem por isso, tem por aquilo, que informação que é importante para a fiscalização, qual que não é. Então, no curso já vai ter sido feito para você, já está pronto, tá? Você só vai ajustar uma coisa ou outra se você precisar mexer na planilha porque senão você vai imprimir e já vai usar ela aí nas suas consultorias. Então, você vai ter, não vai perder tempo fazendo planilha, não vai perder tempo estudando para saber qual planilha que você tem que ter porque já está tudo lá e você vai ter agilidade, praticidade na sua vida de consultora, né? Por quê? Porque já vai estar tudo pronto, é só imprimir e usar nas suas consultorias, tá? E, claro, o mais importante de ter as planilhas é ter o controle do processo aí nas suas mãos, tá? Então, tenha agilidade, tenha praticidade, tenha controle na sua consultoria aí com você, não perca tempo tendo que ficar pensando, estudando, montando, porque está tudo pronto. É só você fazer parte do nosso curso, que inclusive tem certificado, como eu falei, para você já ter tudo pronto aí para você utilizar, tá bom? Então, é isso, gente. Quero agradecer a presença de vocês aqui na nossa semana de ferramentas. Se você não assistiu as aulas anteriores, ainda está no meu IGTV, então corre para assistir, tá? E a gente se vê na próxima semana com nossa próxima série do Meio de Consultoria. Eu vou colocar aqui nos stories qual vai ser o tema da nossa próxima série para que a gente possa juntos, então, continuar aprendendo e se atualizando sobre consultoria de alimentos, tá? Espero vocês no nosso Meio de Consultoria na segunda-feira. Um ótimo fim de semana, que Deus te abençoe. Até mais!